E a ONU se prepara para lançar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Hoje vamos mostrar que objetivos são esses e a diferença das metas do milênio. Nossa equipe foi até Corumbá, em Goiás, conhecer uma iniciativa brasileira que traz vantagens para as áreas social, econômica e ambiental que destaca o país nessa trajetória de alcançar os novos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Olhando assim, parece um residencial comum, mas essas moradias do Minha Casa Minha Vida já vieram equipadas com uma novidade, o sistema de aquecimento solar. As unidades foram entregues para 50 famílias na cidade de Corumbá, em Goiás. Esse casal foi um dos contemplados. Dona Alzira conta que o sistema aquece a água do chuveiro, considerado um dos principais vilões da conta de luz. O resultado é uma economia de até 30%. Minha luz veio 26,67 centavos. E desse mês agora, não teve gasto para eles entregarm meu talão no momento. Além de vantagens para o bolso, o novo sistema de aquecimento não polui e é obrigatório em todas as moradias da segunda fase do Minha Casa Minha Vida para famílias da faixa 1, com renda de até 1.600 reais. Se fosse com o chuveiro, eu vi mais cara a luz, aí fica mais difícil. A inovação capaz de unir o desenvolvimento econômico, social e ambiental deve beneficiar quase 900 mil pessoas em todas as regiões do país. A principal vantagem é diminuição na conta de energia dele, né? A pessoa que é o chuveiro é o mais caro hoje em dia e é uma população faixa 1, é uma família que tem renda mensal de 1.600 reais. Então, assim, uma diferença enorme para a família não ter que pagar aquela conta de energia tão cara, né? Garantir o acesso à energia barata, confiável e sustentável é um dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que estão prestes a serem aprovados pela Organização das Nações Unidas. Esses novos desafios mundiais vão servir para substituir os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que terminam o ciclo agora em 2015. Ao todo, 169 metas dos chamados ODS devem nortear os países nos próximos 15 anos. Elas giram em torno de temas como dignidade, prosperidade, justiça, saúde, solidariedade e proteção dos ecossistemas, de olho na sustentabilidade econômica e ambiental. Um leque mais abrangente que os oito Objetivos do Milênio, assumidos há 15 anos. Os ODM, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foi essa agenda que foi acordada pelos países em 2000, ela tinha um foco, sobretudo, na erradicação da pobreza extrema e no combate para a fome. Agora com os ODM, essa agenda é muito mais ampla, muito mais ambiciosa. Ela envolve outras temáticas e o balanço entre as dimensões social, econômica e ambiental. Além disso, o foco não é apenas aquele um bilhão de pessoas que viviam na pobreza extrema em 2000, mas o foco agora são todos os habitantes do planeta, ou seja, os 7 bilhões de pessoas. O desempenho do Brasil nesses 15 anos no desenvolvimento dos Objetivos do Milênio foi muito positivo e ele inspira as medidas e as estratégias que o governo brasileiro adotará nesse novo ciclo dos compromissos mundiais que se organiza em torno da agenda dos Objetivos do Desenvolvimento Estentável. O Brasil tem uma compreensão de que esta é uma agenda de direitos e de desenvolvimento. é uma agenda que conecta o Brasil com o século XXI e os desafios que nós temos de responder a demandas sociais cada vez mais complexas, sobretudo em termos de mobilidade urbana, de preservação ambiental.